pronto, o Google respondeu então vamos lá, continuando o que a gente viu na aula passada, depois dessa apresentação da Flux que eu achei muito legal recomendo vocês se inscreverem no processo seletivo e da gente ter discutido esses modelos diferentes de computação alguns deles são modelos que eu uso no meu dia a dia, na minha vida pessoal, então são coisas que eu acho que fazem muito sentido só um instantinho pessoal, o que que agora o Diego quer? Alô? Quem é? Tá, beleza, para essa peço desculpas mas assim, nesses dias de trovão que a gente anda vivendo, eu tenho que ficar, tenho ficado mais próximo do meu celular, pra ver quais são as treças que estão rolando então tem muitas coisas acontecendo, mas fiquem tranquilos tudo dará certo tenho fé de que tudo dará certo então vamos nessa aí vamos seguir, vamos tocar o nosso barco pra frente então, a gente estava falando sobre programação segura então programar de forma, então eu tenho uma obrigação moral de ensinar vocês a programar de forma segura eu acho que é uma coisa muito interessante né, e eu não aprendi quando foi na minha época então, por exemplo aqui vamos pelo menos pegar aqui o Python 3 tá o framework eu gosto muito de mostrar pra vocês o terminal porque o terminal é uma forma que a gente tem de testar as coisas antes de de ter problema então aqui eu vou pegar aqui né eu vou importar essa biblioteca security né, e eu vou importar dessa security e gerar password hash então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada de hash e aqui eu quero ver o que que acontece nessa variável então olha só o que que eu gerei dessa palavra, dessa palavrinha aqui fubar eu gerei essa seguinte, né hash aqui Claudio, pra que que serve isso? né imagina o seguinte que você é um cara que fez um sistema né, de sei lá, de login, né como a gente tá fazendo agora agora imagina que você vai guardar usuário e senha no banco você deveria ter você como desenvolvedor deveria ter acesso à senha do teu usuário? não é, é muito pouco razoável ou pior ainda você acabou né é você, por exemplo você acabou tendo tendo teu banco vazado você deveria ser capaz de o seu atacante deveria ser capaz de ver as senhas dos teus usuários? também não então a gente usa o hash o hash o hash criptográfico é uma forma de eu criptografar as senhas ou seja, eu não guardo nunca no banco né uma senha real eu guardo, na verdade, uma versão criptografada dela de forma de forma que o desenvolvedor né não tem acesso ao que você guardou no banco tá ele não consiga adivinhar o que que você guardou no banco de dados claro, isso quer dizer que não tem como pegar gente sempre vai ter como pegar algumas coisas mas na verdade o que você o trabalho do programa da programação segura quando você programa de forma segura é tentar sempre né dificultar a vida do atacante seja ele qual for então é isso o nosso trabalho é isso que a gente vai tentar fazer então, Cláudio uma vez que eu gerei essa senha como é que eu comparo isso com a senha do meu do meu do meu tipo a senha do tipo do meu usuário na verdade o que eu vou fazer é usar um método chamado checkpassword provido por essa biblioteca que vai comparar essa minha variável o hash que eu gerei com uma string então se eu colocar a string original ih, deu ruim aqui calma aí o que eu botei aqui em cima ponto security import check password hash é porque tá errado pronto chequei aí eu posso vir aqui ele me dá true se eu botar muda ele me dá falso então eu começo a conseguir usar as minhas senhas né então aqui eu vou vir dentro do models né ignora esses erros aqui por enquanto tá eu vou pegar esse mesmo esses mesmos conjuntos de coisas vou importar além de importar o db vou importar o werkzeug e esse elemento e aqui em user eu vou criar um método eu já tenho esses dois métodos aqui mas eu vou criar um método que é o def set olha só como é que a gente tá como é que as coisas são set password lembra quando eu falei pra vocês de getters sim professor claro que eu lembro meu deus como eu poderia esquecer foi a melhor aula da minha vida vocês nem pra mentir né cara porra então aqui dei o self eu vou aqui set password eu vou botar criar aqui uma vou chamar receber como argumento um password qualquer aí o que eu vou fazer eu vou pegar esse self aí eu vou pegar aqui essa variável que eu fiz aqui em cima password hash que eu botei lá na aula passada já tá lá no github do projeto nosso vou já um generate password hash com o password que eu tô recebendo aqui então eu vou botar esse candango no meu banco de dados tá e aí quando eu for checar o password eu vou dar um return com o check com o check do meu self eita nossa senhora password hash e o password que eu recebi pronto então na verdade tudo que eu fiz agora foi o seguinte o meu getter ele usa duas funções ele usa duas funções ao invés de ficar utilizando uma função zero ela qualquer e aí eu consigo né checar o meu password e eu crio isso direto né no meu na minha no meu elemento isso é bem legal isso é bem o que eu fiz aqui ah não aqui eu não aqui eu não botei o password pronto professor diga por que que não tem um init na classe? porque na verdade eu tô essa classe tem aqui um dbmodel eu tô roubando o init do dbmodel ah tranquilo obrigado eu fiz de propósito foi foi bem 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 interessante foi bem roubado mesmo de propósito tá e aí eu vou aqui né vou dar um aqui um pip3 install um outro módulo então agora que eu já sei guardar isso vou usar um outro módulo chamado de flash login que inclusive por coincidência é o que o Matheus tinha colocado aqui pra gente aí tudo que eu coloco aqui então olha só o init.py ele vai se transformar no arquivo onde eu vou botar todas as dependências do meu projeto então guardem essa palavra na cabeça de vocês dependências né eu vou dar aqui flash login import login manager então aqui depois do flash app name eu fiz aqui o banco de dados eu vou dar aqui login recebe login manager de app então nota o seguinte né eu criei o meu app flash então tenho esse objeto app aqui estou dizendo assim de que todos esses objetos que eu estou usando o sql alchemy o migrate e o login todos eles são né feitos pra gente poder utilizar né o meu os meus objetos e aí eu vou utilizar aqui vou fazer uma coisa bem safada pra vocês verem só o que eu vou fazer né criei aqui o meu login no meu init.py fechar aqui o base html por enquanto vou fechar o app db aqui por enquanto vou manter vou fechar o não vou deixar o resto aberto vou fechar o login aqui vou fechar o forms é fecha o forms por enquanto daqui a pouco eu abro o forms né terminei isso aqui eu vou aqui em apps model e vou fazer uma coisa bem roubada aqui eu já botei o meu security e aqui eu vou botar o seguinte pra vocês from flash login import user mixing tá e o que que esse user mixing faz ele é uma classe que é uma classe que eu vou olha só que eu vou fazer uma coisa aqui olha user mixing então o que eu tô dizendo aqui pra vocês olha eu vou fazer com que a minha classe user ele não só tem a herança de db.models db.models ele também tem a herança de user mixing então user é uma classe com o que? com herança múltipla né então tem alguns métodos que eu quero implementar né pra me preparar pro flash login que essa classe vai dar vão dar pra gente ou seja são métodos de autenticação ao invés de eu fazer aquilo na mão que era buscar num arquivo texto como a gente tava fazendo o que eu tô fazendo agora com vocês é criando isso procurando classes que já fazem isso então o que que é roubado aqui o que que é difícil da gente tá fazendo tá o que que é bem complicado da gente tá fazendo a questão é justamente essa né a questão é que tipo assim quando a gente programa tudo do zero a gente precisa ter controle sobre tudo mas quando a gente programa as coisas a partir de elementos que já existem a gente tem que conhecer esses elementos tá a gente acaba tendo que conhecer esses elementos isso não é negativo isso não é uma coisa ruim na verdade isso aí é uma coisa né que a gente acaba precisando tá pensando o tempo todo e a gente realmente acaba tendo que fazer isso não é uma parada problemática não tá então por exemplo né eu vou ter que estar o tempo todo né relevando os meus o tentando ter que entender esses módulos diferentes que eu tô usando então na verdade aqui eu tô herdando dessas duas classes então vou herdar a característica de user mixing e do dbmodel né isso vai gerar pra gente né algumas complicações mais pra frente mas a gente vai lidar com isso com calma tá então a ideia o que eu quero é poder usar o máximo de opções das minhas duas classes e é por isso que a gente lidou com herança múltipla né como eu pedi lá no livro pra vocês darem uma olhada no livro sobre isso e com certeza vocês leram porque tudo que eu peço vocês fazem não é verdade sim sim professor sim professor professor diga essa parte eu fiquei uma parte de antes eu fiquei um pouquinho perdido você teve que instalar aquele aquela WorkZog Security né isso na verdade o WorkZog Security eu já ganho porque o Flash já traz isso automaticamente tá ah tá então assim tudo que eu instalei foi o Flash login tá beleza mas esse já vem isso aqui o Flash ele usa o WorkZog como quando você dá pip e instala o Flash ele já instala o WorkZog de propósito tá bom entendi ah entendi tá então isso aqui já tava antes antes mesmo da gente começar o curso eu já tinha isso aqui instalado as outras coisas que aos pouquinhos a gente tá indo instalando né mas é pra isso que a gente tá gravando então aqui eu fiz o User Mixing né peguei esse elemento aqui e agora eu vou trabalhar né eu tô cara e gente lembrando eu tô seguindo exatamente o tutorial lá do Miguel Greenberg com vocês pra explicar cada uma das coisas e ele já é uma aplicação essa aqui gente isso aqui já é uma aplicação de gente grande já é uma aplicação bem legal que já tem uma estrutura né bacaninha né olha só eu tenho aqui um app eu tenho migrations eu tenho banco de dados eu tenho diferentes aplicações né então isso aqui já é uma estrutura que já tem diversos arquivos e a gente vai só melhorando aos bocadinhos né só melhorando aos bocadinhos né só uma coisa que eu lembrei agora pra quem tinha gostado do Kiwi saiu na Free Cold Camp né um curso de algumas horas umas 4, 5 horas pra mostrando exemplos com Kiwi né e pra quem tá ainda com dúvidas sobre OO orientação a objetos ou não gosta como eu explico saiu o Lab de OO do Fábio Con que é um professor da USP no Corsera que é um curso é é muito legal né vocês não precisam né eu vou botar aqui o link pra vocês vocês não precisam pagar antes que vocês façam alguma besteira resolvam pagar deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês eita parece que a minha máquina travou travou não? não graças a Deus se tivesse travado eu tinha chorado aqui né então olha só se eu quiser me inscrever no Corsera deixa eu aqui fechar algumas coisas antes que dê ruim aqui na minha vida close close né vamos lá close close tá deixa eu mais coisa aqui acho que agora acho que agora vai acho que não vai dar muito ruim então você pode vir aqui se você quiser se inscrever você pode vir aqui se inscrever por exemplo eu já sou já estou cadastrado no Corsera então né eu espero que eu lembre da minha senha acho muito ruim ah tá genei ou não né mas de e-mail tá pronto eu tentei aqui e aqui se eu quiser olha eu posso é pagar o curso pra ter o certificado eu posso simplesmente não ter o certificado e ir online né e aí chegar aqui e dar uma olhada no que tem de material é bem legal acho que é muito importante também vocês darem uma olhada né então tem aqui conceito de orientação objeto fala sobre o ML como eu tava falando sobre linguagem interpretada aqui ele tá usando Java no curso né mas o grande importante é vocês terem essa noção de orientação objetos que ele vai dar pra vocês e é muito legal esse laboratório é que ele fala sobre MVC ele fala sobre protótipo então o curso de algumas semaninhas quem quiser é muito legal o Fábio Kohn é um cara muito ativo aqui na comunidade do Brasil vale muito a pena dar esse dar uma olhada e prestigiar né e assim e fica o questionamento fica a provocação pra vocês o Fábio Kohn é um professor da USP por que que a UFRJ não tem um curso desses do Corsera porque a gente merece uma surra de cinto às vezes fica aí o meu desabafo a minha tristeza a minha mágoa né a minha frustração tá bom a gente usa PHP a gente usa PHP a gente usa PHP nem a pau então ok programa direito não me ofende assim não não só tô perguntando não brincadeira gente PHP é uma linguagem interpretada ela é parecida com Python ela surge no final dos anos 90 né pra desenvolvimento rápido de páginas e ela ganha muito popularidade pra vocês terem noção 70% hoje da web é escrita em PHP só que por que por que que por que que eu critico o PHP eu acho que o PHP tem uma sintaxe um pouco velha um pouco bagunçada mas por outro lado você consegue quais são as vantagens do PHP você pega PHP muito rápido a maior parte dos hosts que você contrata tem suporte a PHP isso não necessariamente é verdade pro Python tá ou pra outras plataformas né mas se você tá desenvolvendo com freelancing às vezes o PHP é uma boa opção né por exemplo enquanto a Fluxo eles usam Python com Flash a empresa júnior da JCM usa PHP com Laravel Cláudio eu particularmente nesse aspecto eu vou defender a Fluxo eu acho que a decisão da Fluxo é mais acertada como tecnologia de longo prazo tá bom? Bravo bravo então assim mas assim não acho ruim vocês aprenderem PHP não inclusive eu tenho vários amigos meus que são da PHP Rio e a experiência que eles trazem eu acho muito legal e aquela coisa né tem um amigo meu que diz uma verdade que é verdade a melhor linguagem de programação é aquela que põe comida na sua mesa então é muito assim eu quando tinha idade de vocês eu participava de vários flame wars sobre qual era o melhor sistema operacional qual era a melhor linguagem de programação hoje em dia eu não faço mais isso não participo mais desse tipo de coisa a melhor linguagem é aquela que ensina você é aquela que vai botar comida na sua mesa e eu ensino Flash porque eu acho que didaticamente nesse momento de vida que vocês estão o Flash que faz com que vocês explorem mais conceitos tá bom então essa é uma decisão pessoal minha né e mas eu acho que vocês vão estar bem com qualquer coisa com Java com C Sharp com Python com PHP a vantagem do Python para vocês também que estão no curso de SA é que vários outros cursos de vocês para frente vão usar Python para cálculos matemáticos então se você já tem manha de Python você já sai na frente se você sabe usar o Google Collab aquela plataforma que eu mostrei para vocês vocês já saem na frente né então é por isso que eu faço todos cientes coração de você mais com isso o curso de cibersegurança eles estão dando ele em computação engenharia de computação cara é difícil eu dou o curso assim a gente pode puxar ele é optativa para a gente a gente pode puxar sim optativa não optativa não é aquelas que você pode puxar tipo assim e entra como acho que não é condicionada mas acho que é optativa sim eu não gente eu não tenho problema nenhum acho que é maravilhoso que vocês quem é meu aluno sabe eu não recuso aluno né para o bem e para o mal então né vocês podem puxar vocês são super bem vindos para quem quiser dar uma olhada tem os vídeos do canal gravados com a disciplina de segurança para quem quiser trabalhar com esse tipo de coisa né tem também esse tipo de questão que boa tá bom então aqui eu vou criar uma variável de login dentro do meu pai modas que eu vou portar aqui no meu login manager eu botei aqui o login manager é claro que não flash login Zmx tá bom from app import login então aqui eu vou criar esse login o login manager ele que me dá o que? um decorador login né que eu posso chamar esse método user loader e aí eu lembrando a vocês o que que era um decorador qual é a função de um decorador aí depois eu puxo a orelha ninguém sabe porquê Cláudio é mal calma calma o que que um decorador faz no flash? quando eu faço isso aqui app.haut eu vou tirar isso aqui pra não dar problema depois def hello font return muda eu tenho uma função aqui app.haut e eu somo o decorador ele soma a função de app.haut a essa função aqui de baixo então eu tô dizendo que no login manager eu tenho uma função é user.userloader que eu vou somar o que o userloader faz com essa função aqui de baixo e o que que eu tô fazendo aqui nesse passo aqui eu tô usando esse userloader né que vai passar o id que eu qual o id? é o id aqui ó do meu registro é a chave primária que eu botei na minha tabela aquele identificador único do meu usuário eu vou passar pra ele aqui pra verificar eu vou usar esse userloader que é justamente acho que eu que o Diego tava perguntando assim como é que eu identifico o usuário no momento que eu faço o login é por esse id então o userloader vai fazer isso pra gente aquilo que vocês tinham que fazer na mão agora o userloader faz pra vocês ficou mais claro Diego? acho que foi o Pedro que perguntou foi o Pedro que perguntou? depois que ele faz o login como é que ele identifica exatamente isso o perfil ficou o Pedro que perguntou então beleza então assim Pedro ficou mais claro? ficou sim perfeito perfeito tá então ótimo então é isso que a gente tá fazendo é isso que a gente tem eita o que é isso aqui? tá tem tanta coisa aberta gente que eu já não sei nem mais o que eu tô fazendo aí eu vou vir aqui no route né eu vou mudar o meu route login mais uma vez né que tá aqui só com esse paranauêzinho aqui do login form e aqui eu tinha feito aquele submit né que vocês disseram pra mim Cláudio mas este submit não é o bastante né porque eu não tenho nada de onde verificar eu só tava verificando se ele tava vazio isso é verdade vocês tem toda a razão então o que que eu vou procurar agora né ao invés de fazer isso aqui no meu submit eu vou fazer aqui vou criar um usuário user onde né uma variável user onde esse user eu vou fazer uma busca no meu banco de dados e eu vou filtrar essa busca por pelo username onde eu vou ter qual é o meu username é o form ponto username ponto data ou seja daquele formulário lá que eu tô pegando eu tô pegando o username daquele form e eu vou pegar só o primeiro registro disso todas as vezes ou seja o primeiro registro que apareceu no meu banco de dados como só tem um vai ser o primeiro e aí eu vou dizer o seguinte se esse usuário ele não existe ou seja esse campo é vazio ou não é ou o password dele não é o que tá lá no meu password eu vou mandar a seguinte mensagem vou dar um flash na página ou seja apareceu lá no campo do flash senha inválida e aí eu vou redirecionar pra nossa não não eu vou retornar gente porque se eu não retornar vai dar ruim é isso? é eu vou retornar eu vou testar se der errado vocês depois me avisam tá vou mandar isso pra login é login ou barra login? eu acho que é login o senhor importou o user? o senhor importou o user? o user tá aqui em cima devia tá importado aqui em algum lugar ô professor diga não não importa o user não você tem toda a razão não importa o user não front eu acho que antes você até tinha colocado o barra login e acho que não tava indo acho que é sem a barra se não me engano agora você apagou aquela parte da parte né ô é é porque o o deflogin antes eu acho se não me engano ele não tava indo pra página de login porque você tinha botado barra login em vez de só login aí eu acho que é pra ficar sem a barra mesmo se eu não me engano é isso tá vamos lá é sem a barra mesmo aqui em cima é com barra login HTML não aqui em cima é com barra e acho que aqui embaixo é sem barra tá e aqui eu vou vir aqui embaixo agora né login user e aqui Pedro olha só eu vou ter dois objetos de flash que é o login user e o current user o login user é o que eu vou usar pra logar e o current user é o que eu vou usar pra resolver as coisas então o login user eu vou usar aqui pra pegar o usuário que eu tô pegando lá no meu form e dar um remember nele e aí eu mantenho ele é o que eu chamo de persistência form.remember e volta eita 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 diga eu também tava com uma dúvida que eu acho que assim esse programa ele não gera uma página de cadastro né só tem uma só tem uma de login e a home né isso por enquanto só então como é que como é que as coisas estão indo pro banco de dados tipo não não por enquanto por enquanto a gente tá só jogando as coisas no banco de dados fica tranquilo beleza por enquanto eu tô só jogando as coisas no banco de dados e aqui em routes eu vou criar um outro elemento que é o no flash login eu vou botar o logout user que é pra fazer o logout da minha página e aqui eu vou criar um outro app route que eu vou chamar de logout vou criar aqui um def logout que vai ter um logout user e vou redar o return redirect myl4 index então eu vou na verdade vou deslogar o usuário e vou jogar isso pro meu é pro meu index tá e aí lá no meu template aí eu tenho que é se eu rodar o routes realmente não vai funcionar nada então aqui se eu rodar e vir aqui no meu template no base aí eu ia ter aqui né no div microblog eu tinha essa estrutura aqui garrafo pra index e pra login então né isso aqui já não tava isso aqui era o meu home e agora eu vou adicionar a seguinte coisa um if aqui if nossa if current user pronto is anonimus eita ou seja se o meu usuário ele 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 existe né eu vou fazer o login se o usuário ele não existe eu vou fazer o login se não não faz sentido se não a página que eu tenho redirecionar ele é a página de logout desculpa isso aqui então pessoal o que eu quero mostrar pra vocês é que se você faz tudo bonitinho e você sabe utilizar as ferramentas que você tem além de você ter muito menos trabalho o que acontece é o seguinte tudo vira um grande lego tudo vai virar um grande lego pra vocês vocês não vão ter trabalho nenhum que não seja buscar então esse is anonimus ele é uma propriedade do flash login né que você ganha através daquela classe mixin que você usou né então tudo que ele quer é buscar esse tipo de informação tá então é por aí que a gente vai tá eu acho que esse é o caminho né então assim a gente tá construindo todas essas coisas bem aos pouquinhos pra vocês irem conhecendo tá então até aqui né eu fiz o logout fiz o login né fiz o load né do usuário a gente aprendeu a criptografar a nossa senha né e agora a gente tem que obrigar o cara a fazer o login tá eu tenho que obrigar o candango a fazer o login tá como é que eu faço isso eu vou vir aqui né no init.py né então nota tudo que eu tenho que fazer sempre que eu for configurar alguma coisa eu venho no init.py então eu quero configurar alguma coisa né depois do login manager eu vou vir aqui em login ponto login view e aqui eu vou dizer o seguinte olha onde é que eu vou fazer o login da minha página é nessa página aqui login que eu coloquei que eu criei aí eu vou vir no app route e aqui no index eu vou obrigar o cara a seguir o login como é que eu faço aqui app login required que é uma função que eu vou vir aqui do flash login user logout use e vou botar aqui login required então assim eu começo vocês começam a ver que tem um monte de pequenas coisinhas que já vem prontas que você só vai encaixando esses bloquinhos e as coisas vão funcionando e aí né quando eu for realmente fazer no login aqui embaixo vocês estão vendo que ele já vai começar a ficar cada vez mais complicadinho né vai ficando vai ganhando um 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 novo elemento e assim antes que vocês queiram que eu morra eu espero que vocês não queiram por enquanto né tá dando pra aguentar não queiram que eu morra né mas se vocês querem por favor minta tá eu vou substituir aquele redirect que eu tinha né do index por uma outra coisa e agora vem que vem quicando então por favor fiquem aqui comigo tá tá calma que eu vou explicar calma que eu vou explicar então é só eu criei aqui uma uma variável chamada next page tá e o next page o que o next page faz tá então aqui from flash que eu botei isso aqui eu vou botar o método request que é o mesmo request que a gente usava lá do request form né pra pegar as coisas do form do verkzoig eu vou criar vou importar uma outra coisa eu vou importar um método chamado urls que importa um cara chamado url parse eu vou explicar isso aqui pra vocês calma calma respira deu medo agora eu sei que deu medo mas não tenha medo tudo vai dar certo então o que eu faço aqui no next page eu vou buscar argumentos da minha página né então assim depois que o usuário tá logado né o valor do next é uma é uma string então o que eu quero fazer aqui é se existe essa próxima página só um instantinho aqui que eu recebo uma mensagem importante só um instantinho aqui calma aí tchau Obrigado, pessoal. Desculpa aí, é porque eu tô com uma aluna de doutorado e ela não vai poder participar de uma reunião que a gente ia ter. Mas ela é ótima, tá? Ela é fantástica, mas assim, a gente não... Os horários estão descasados. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu até me perdi, gente, onde é que eu tava? Você tinha acabado de botar a biblioteca lá em cima do... Do... O nome alemão é estranho, eu não lembro. Eu gosto também, eu gosto desses nomes de biblioteca, eles são muito loucos, né? Ai, ai, vamos lá. Tá, então vamos lá. Então aqui, na verdade eu tô fazendo o seguinte, depois que o usuário tá logado, o valor da string next é obtido. Então assim, uma vez que eu loguei, né, isso vai dar essa variável. Então o Flash vai prover uma variável, uma request, uma variável de request que vai conter toda a informação, né, que o cliente mandou pro request, né? Cláudio, como assim? Eu loguei, vai vir uma URL e esse cara vai particular. Em particular, esse request.args aqui, né, expõe o conteúdo da busca que você tá querendo num formato que é um dicionário, tá? Então, na verdade, são três os casos possíveis que eu posso ter aqui. Ou, se eu tenho uma URL do login que não tem um argumento next, então eu vou redirecionar isso aqui pro index, né? Se ele tem um argumento next, eu vou mandar pra esse lugar. Se esse... Se esse argumento next, ele é um redirecionador, ele manda. Então na prática eu tô forçando isso aqui, olha, tô jogando isso aqui direto pro index se eu não tiver, né? E se tiver assim, qualquer coisa, eu retorno pro... Na verdade, eu tô forçando esse redirecionamento, ele ser pro index ou pra esse next page aqui que eu tô tendo, tá? Então, na verdade, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha só, se o meu login tem diferentes capacidades, e pra que a gente vai usar isso aqui? A gente vai usar isso aqui o seguinte, porque se eu tenho uma página de aluno, eu vou usar o next page pra redirecionar pra você pra uma visão de aluno. Se eu tenho uma página de professor, eu vou redirecionar vocês pra uma visão de professor, tá? E aí, esse tipo de coisa é que eu quero que a gente veja depois com frequência, tá? Então, assim, não... diga. Mas aí, como é que a gente vai setar essa next page? Essa next page vocês não vão setar. Quem vai setar é o próprio usuário. E isso é o MVC bem aplicado. O controle, ele não diz nada. Quem diz é o banco. O banco é que vai definir como é que vai ser a tua visão. Entendeu? Entendi. Então, vai ser alguma coisa dentro da classe usuário, né? Exatamente. O usuário, ele vai ter um perfil, e esse perfil vai ser enviado via controle pra visão, e a visão vai construir a página em função desse perfil. Entendeu? E aí, vai ser tipo... Como se tivesse duas possíveis visões? Um moderador olhando uma página e, tipo, um usuário. Tipo isso? Exatamente. Tá. Então, hoje, eu vou fazer só mais uma coisinha com vocês, tá? Bem rapidinho, né? Pra construir o template que vai fazer isso. E na aula que vem, a gente vai mexer, vai pegar toda essa coisa de construção física, e vai transformar isso, sabe em quê? Vai transformar isso aqui, vai jogar isso no banco de dados. E aí, quando a gente completar isso, a gente vai ter a primeira versão de tudo que a gente precisa fazer, e a gente vai ter um registro muito legal, vai ter chegado num nível de maturidade bastante bom com vocês. Então, deixa eu só construir essa última coisa aqui. Eu vou vir em index.html, porque eu tô enchendo o saco de vocês com index.html, né? E agora, em vez de user, eu vou botar aqui current user, né? Que é o usuário que eu tô usando no momento, né? E esse post outer username, aqui eu vou ter post body. E eu vou mudar isso aqui, tá? Perfeito, isso aqui? No apps.hauts, no index, eu vou botar o login required app route, index login required, o render template index title do cara vai ser home, e o posts vai receber posts, eu posso tirar aqui o user daqui. porque eu já vou puxar isso de outro lugar, tá? E dessa forma, eu faço com que isso seja independente. Calma aí, Kiki. Eita! Tá? Então, é isso que a gente vai fazer, isso vai ser bem legal, né? Eu vou ter algumas... E a gente vai mudar essa página toda aqui, tá, gente? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, a gente vai alterar, vai ser legal, e eu vou mostrar isso pra vocês na próxima aula. Então, isso aqui não está completo, né? Eu posso até subir isso pra vocês, se vocês quiserem, mas ainda tem coisas pra gente fazer, né? E eu acho que tem... Acho que a gente tá chegando num caminho bom. Na aula que vem, é a entrega do trabalho, não é isso? Acho que sim. Tá. Como é que isso tá acontecendo? Porque como tá a sessão de trabalho, ou... Como é que os trabalhos estão? Ou então, vocês estão no total desespero absoluto, e na segunda-feira, vocês vão vir chorando pra mim em posição fetal? Pessoal, não vou dizer que é impossível, entendeu? Chorar em posição fetal ou entregar o trabalho? É, chorar em posição fetal. Tá indo, pessoal, sim. Tá indo. Gente, olha só, eu não tô aqui pra na segunda-feira dizer nossa, como vocês foram meninos malvados. Eu quero que vocês me mostrem na segunda-feira o que vocês de verdade conseguiram fazer, mas eu preciso que vocês deem bastante de vocês, né? E aí a gente vai tentar se acertar na próxima segunda-feira, tá bom? Mas o mais importante é que vocês tragam os trabalhos pra me mostrar, pra me apresentar. Vocês são poucos grupos. Aí faz uma apresentaçãozinha do que vocês fizeram. Roda pra mim, me mostra o código, né? Faz uma apresentaçãozinha de alguns poucos minutos e a gente tenta acertar o que a gente tá pra acertar. E a gente colaborativamente, como turma, a gente tenta se acertar, tá bom? Entendam. Vocês estão programando, sei lá, há poucos meses de um curso de Comp1 que vocês tiveram que ter corrido por o melhor que seja o trabalho do Júlio. Eu sei que foi corrido, entendeu? E o Júlio é um excelente professor, né? E esse é um curso que normalmente dura um semestre inteiro. A gente tá fazendo em dois meses e meio. E eu tô passando pra vocês bastante conteúdo. Então eu sei que é um desafio. Eu entendo que isso seja um desafio pra vocês. Mas o que eu quero é que vocês tratem realmente isso como um desafio e que vocês entendam que essa é uma ferramenta que pode abrir a vida de vocês pra uma série de oportunidades muito legais, tá? Então, tenham fé. E na segunda, vocês podem mandar dúvidas pra mim, né? O Davi, eu tenho certeza que deve estar ajudando vocês bastante, né? Então, estamos aí pra isso, tá bom, galera? Professor? Hã? Não, é só pra confirmar. Na aula de segunda, vai ter aula de dúvida do trabalho, então? Pode, pode ser. Pode ser, sim. Só me avisa pra eu poder entrar, tá bom? Tá, tudo bem. Obrigada. Só me lembra porque senão eu acabo perdido, né? E não... E acabo não entrando. Porque eu tenho... Como eu tô com 300 mil coisas ao mesmo tempo, se vocês não me lembrarem de segunda entrar, acaba só o Davi entrando, que também não é um problema, né? Mas sempre me dá um toque, né? Eu vou... Mando um e-mail, né? Pode mandar e-mail, que e-mail em geral eu leio, e aí eu tento entrar junto com vocês pra ajudar, tá bom? Se alguém tiver dúvida antes, a gente pode marcar essa sexta... Hoje é quinta, né? Sexta, sábado e domingo também. Tá bom? Então, pessoal, eu vou liberar vocês hoje. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Tem uma dúvida também? Então, se cuidem, tá? E bom trabalho, bons estudos. Descansem também, né? Mas o nosso trabalhinho tá lá na segunda-feira, tá bom? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Dúvidas, traumas ou desilusões? Eu. Você pode brincar a partir do logout de novo? Claro, então, gente. Só para parar aqui a gravação.